E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o seguinte tema né Morrer abraçado numa poxa. Sabe aquela poxa que você se prende aqui ó, fica tossendo até o final pra aquela poxa bater? Então é sobre isso que a gente vai falar, se é certo, se é errado, o que você tem que fazer, o que você pode fazer pra melhorar seus resultados também Ou seja, se você acha que você poderia ter feito alguma coisa diferente e como avaliar isso melhor Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou passar toda a minha experiência sobre esse assunto, beleza? Mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações Porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá né, esse assunto foi um assunto que eu comentei esses dias no meu Instagram né Pra quem não sabe, lá no meu Instagram eu tô sempre postando o pós-jogo né O que aconteceu no jogo, o que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer, o que é que eu achei sobre as partidas Eu tô fazendo isso, aqui no Youtube eu posto minha análise pré Lá no Telegram eu faço comentário durante a partida e no Instagram eu faço comentário depois da partida Então tá sendo muito bacana esse formato de compartilhamento de experiência com vocês E aí caí nesse seguinte dilema né Morrer abraçado numa aposta né Já aconteceu com você? Aconteceu comigo por diversas vezes, já tomei muito rally Por acreditar que o time que tava jogando bem, começou a jogar mal e ele pudesse voltar a jogar bem durante o jogo Um cenário de uma partida de gols e a partida ficou truncada E eu ficar acreditando ainda que vai sair gols mesmo que as equipes não estejam tão interessadas em marcar gols Então tudo isso pode acontecer numa partida por diversos motivos Substituição, mudança de postura tática das equipes Uma expulsão, um jogador que saiu lesionado Ou até um placar que já interessa as duas equipes Às vezes um empate que interessa as duas equipes Um jogo que se demonstrava muito movimentado, ficou truncado E aquele empate é bom para os dois times E aí fica naquilo, aquele jogo de compadres Então você tem que analisar e ficar esperto Porque não é só você assistir o jogo, viu uma tendência Fez a posta e vai desligar o controle e tá nem aí para o que aconteceu Pode ser que, depende do método de cada um né Mas eu, particularmente, eu cada vez mais me atento para o que está acontecendo E se aquela aposta que eu fiz, ela perdeu o valor no live ou não Ou se tem uma outra aposta para se fazer melhor do que aquela Ou até uma possibilidade de cobertura Porque isso vem melhorando os meus resultados Então é uma coisa que eu queria passar para vocês Que é o seguinte, cara Se você apostou na vitória de uma equipe E aquela equipe, ela não está jogando bem mais Se ela está jogando mal O que é que você vai fazer? Você vai ficar torcendo, vai ficar rezando para que o cenário do jogo mude Se você tem uma possibilidade de fazer uma aposta que potencialize seus ganhos Que garanta um 0x0 naquele jogo Que você não saia no prejuízo Você vai ficar de braços cruzados só olhando para o que pode acontecer Se você pode fazer alguma coisa É como se alguém próximo a você, algum familiar, algum parente, algum amigo Tivesse precisando de alguma ajuda E você simplesmente ir lá, assim ó De braços cruzados, rezando para que ela possa sair daquele problema E sendo que você pode fazer algo por ela Você pode dar um apoio moral Você pode motivar ela para que ela possa sair daquela situação ruim Você pode ajudar ela de alguma forma Alguma carona que você pode dar Um empréstimo que você pode fazer Alguma coisa que você tenha, que você não use E você possa disponibilizar para essa pessoa Conversar com alguém para ver se alguém pode dar uma oportunidade para aquela pessoa São várias as possibilidades E eu enxergo a mesma coisa em uma partida de futebol Então eu faço uma aposta para uma equipe vencer A equipe está jogando bem até o momento que eu faço a minha aposta Mas depois que eu faço a minha aposta O cenário do jogo muda Principalmente por expulsão Esse é o exemplo mais clássico Tem uma expulsão, o cenário do jogo muda A equipe que estava atacando, ela não ataca mais Ela passa a se defender A equipe que estava se defendendo, ela começa a ganhar mais confiança E a equipe adversária começa a cansar um pouco mais Ela começa a ter mais espaço, começa a criar oportunidades E você está naquela aposta lá e rezando para a equipe não tomar um gol Sendo que você pode cobrir a sua aposta Sendo que você pode apostar no over E sair do red naquela partida Então é muito melhor você tomar uma atitude Do que ficar com os braços cruzados Porque depois vai ter um arrependimento Ah, era para eu ter feito uma cobertura nesse jogo Ah, não era para eu ter deixado correr Era para eu ter feito um cash out Era para eu apostar em gols Era para eu fazer alguma coisa Não ficar de braços cruzados O arrependimento é bem pior Porque quando você faz uma cobertura Você toma uma atitude E você sabe que você agiu certo Naquele tipo de situação Se você fica expulso sempre Quando uma equipe toma um cartão vermelho E o cenário do jogo muda Se você ficar torcendo para que a equipe que está com jogador a menos Vença a partida só porque você tem uma aposta Cara, você vai se prejudicar muito no longo prazo Então se acontece alguma coisa desse tipo Principalmente no exemplo como esse de expulsão É muito melhor você cobrir e ficar no zero a zero Do que você acabar perdendo Porque teve um conselho de um grande apostador Que ele passou para mim Foi o seguinte É melhor você perder 400 do que perder 5 mil Então em exemplos menores Em valores menores É o seguinte É melhor você perder 20 reais Do que perder 100, por exemplo É melhor você perder 100 reais Do que perder mil Então é melhor você perder menos Do que correr o risco de perder tudo Saiba disso Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha agregado de alguma forma É claro que não são todos os jogos Que dá para fazer uma cobertura É claro que não são todos os jogos Que dá para fugir da aposta Mas existe jogo que é preciso E você tem que ficar atento a esses jogos Para que você não possa se prejudicar No longo prazo Beleza? Se você tem alguma coisa Alguma experiência para agregar a esse vídeo Alguma experiência para passar para a gente Deixa nos comentários aí Lembra-se de compartilhar esse vídeo Com seus amigos apostadores E é isso, né? Aqui na descrição vai ter o link Da One Tick Bed Que é a casa que eu utilizo Para realizar minhas apostas E você ainda não tem conta O link está na descrição E nos vemos no próximo vídeo